E aí, senhoras e senhoras, como está o nosso? Faremos um programa de domingo todos juntos. Gosto de montar, gosto de editar, gosto de fazer televisão. A gente está no meio de uma pandemia. Estou com uma estreia. Então eu não vou fazer. Não tinha plano B. Ninguém imaginou que não ia ter jogo. Entender o que de fato me movia e o que de fato me fazia feliz. Chegando o Domingão! Tchau! Tchau!